Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. Ah, só queria antes de começar a agradecer a vocês, que a galera, é... Vocês estão gostando bastante desses vídeos que eu tô fazendo no fim de semana de games, então obrigado a todo mundo que tá assistindo os vídeos, tá curtindo, tá comentando, tá? E o jogo de hoje, família, é o Power Wash Simulator. Foi passado pra mim que esse jogo é o jogo mais satisfatório da história. Será? Vocês sabem que eu curto muito coisa satisfatória. Tô vendo vídeo no Instagram, TikTok o dia inteiro dessa porcaria, adoro. E esse é um de limpeza, aparentemente. Eu gosto também de vídeo de limpeza. Eu vejo todos os vídeos de coisas satisfatórias da história. Eu sou um pissurado com esse negócio de bagulho satisfatório. Então com o de limpar eu também tô familiarizado. Mas é um jogo que você limpa as coisas. E essa de fato, porra, eu fiquei animado só de um trelezinho. Vambora. Vamos nessa! Autocarreira, limpe a van. Começa a garagem de casa, começa o trabalho, a gente ganha o dinheiro. Aqui ó, em português o jogo, né? My Nintendo, sabe como é que é? Tem ótimas notícias, finalmente achei uma van nos leilões. A gente cabra no seu orçamento, não surge quando vir, parece que ela foi tirada no fundo de um lago. Mas isso é bom, significa que ninguém deu lance nela. Super lixo. Azar o deles, por baixo dessa camada horrível de sujeiro, está o seu burro de carga perfeito. O motor está perfeito, não há ferrugem e tem até os equipamentos na parte de trás. Depois de uma bela mangueirada, ela já vai estar pronta pra entrar em ação. Tá bom. Caraca, que legal. Isso aqui é o quê? É um gnomo. Caraca, que irado. Nossa. Nossa, que beleza, hein? Ou vários, né? Qual a diferença de... É a força do negócio, né? Esse aqui que é mais largo, né? Pra gente tirar o grosso. Nossa, o ba... Maluco, o barulhinho. Girar a bucal? Ah, tá. Hum, nossa, cara. Trocar a bucal 2? Ah, tá. Essa aqui dá pra fazer no... Olha que delícia, gente. Olha a... Nossa, que legal, mané. Na moral. Ó, limpei a roda. La, 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 la... Nossa, que beleza, hein? Como é que roda mesmo? Não, é o R, né? Que beleza. E mudar a postura? Ah, eu posso abaixar, né? Pegar os detalhes aqui, né? Panela ali é limpa. Alguém 5 merréis já. Pô, tá ficando a beleza isso aqui, hein? Deixa isso daqui, por favor. Que tá me atrapalhando aqui a minha limpeza da essência. Tem outros itens aqui na parada? Não, vamos lá. Tô mais longe demais. É. Tá bonito demais aqui. Esse power wash bolado. Tem pra direita essa janela, né? Tem uns detalhes aqui que... É o mais difícil de sair, né? Pneu. Muito bem. Fica o meu deus na frente. Opa, vou limpar a casa pra sua vez, beleza. Eu quero terminar de limpar a savan. Beleza. Lanterna, farol. Eu consigo pular, eu consigo pular, eu consigo... Ah! Em cima também tá imundo. Ah! Vermelho é da pressão máxima, entendi. Pra tirar aqueles mais... Mais bolados, né? Olha, que bacana. Muito bom. Muito bem. O que que... Ah! Quando aperta o tab ele mostra a sujeira. Legal. Muito bem. Modo de mira? O que é o modo de mira? Ah, tá. Hum. Legal. Vou pegar esse aqui, que agora eu vou... Os mais, né? Os detalhezinhos, né? Muito bem. Cara, isso aqui é simplesmente sensacional esse jogo, tá? Não queria falar não, mas sensacional. Sensacional isso aqui. A janela precisa de uma... A janela precisa de uma pressão a mais. Muito bem. A janela já foi. É legal que você limpa, depois que sai a água, você vê que ainda tem a sujeira. Cara, isso aqui é muito foda. É real... É... Eu acho que esse aqui é o jogo mais satisfatório que eu joguei mesmo. Tranquilamente. É mundiço isso aqui. Placa. Tá novo. Eu tô com o de 40 mhs. Caraca, tá brilhando, hein? Que que é isso, hein? Esse jato é muito poderoso mesmo. Falta o para-choque, parece ali. Ah, o jogo realmente é uma delícia, hein? Rapaz. Ué. Ah, será que pode ser o para-choque traseiro também? Ué, não. 99% limpo. Ué. Tô apertando o tab pra ver a sujeira, mas não tá aparecendo mais nada. Pô, esse jogo tá querendo me sacariar, cadê? Tá, os barulhinhos são muito bons, né, maluco? Onde que tá essa minhada, cara? Dá pra eu... Ah, eu posso... Ah, eu não deitei. Ah, muito bem. Ganhei mais 150 mhs. Abre o tablet pra continuar. O ESC, ó. Manda um time-lapse do meu cara limpando o carro. Que coisa maravilhosa. Evidência aí do que eu fiz, né? Muito bem. Ganhei 150 mhs, que é o que foi prometido e tal. Vambora. Agora ele vai limpar o quintal. Rua das Castanheiras. Sujeirânia. 450 reais, mas eu queria saber o que eu posso gastar. Aqui, ó. Lojinha. Eu vou comprar esse aqui, que parece mais jardim, né? Vou comprar esse aqui. 50 mhs. Comprei. Isso aqui faz o quê? Comprei também. Vambora. Sobrou 25. Comprei. Caraca, aí você faz upgrade no seu Power Washer, família. Ainda tem vários, ó, né, skinzinha. Rapaz. Cara, muito foda. Muito foda esse jogo. Eu não sei se... Eu tô jogando PC, mas eu não sei se tem pra console. Não, peraí. E cadê o meu... Ah, não. Calma aí. Ah, eu não comprei o treco? A P3 está atuais. Ah, tá aqui, ó. Ah! Muito bem. Quero botar esse tubo aqui. O bocal, esse novo aqui. Olha só. Caraca, aqui tem um que é o maior? Esse que é o maior. Aí, aqui já é, né, tipo... O jardim. Eu tenho que limpar... Cara, esse aqui é muito bom, meu Deus do céu. Esse aqui é muito bom, família. Que que é isso? Moleque, o barulhinho, cara. Esse é... Esse é o jogo mais satisfatório que existe. Olha que dá pra limpar aqui também. Rapaz. E esse aqui? Ah, esse é pra... Facilitar a limpeza. Aqui a gente joga as coisas. Um spray zaço. Que é um líquido. Que é pra... Quando a gente vir com o negócio... Dar uma... Né? Limpar mais fácil. Então, já vamos jogar aqui... Negócio em tudo. Joga aqui também. A caça limpa. Que beleza, hein? Hum... Hum... Escadinha. Muito bem. Aí a gente vem com, né... A parada normal aqui. E aí vai limpar com mais facilidade. Vai ficar tudo... Pelo menos foi isso que eu entendi. Cara, mas o... O barulho é demais, né? Também. Ah, da água e tal. Isso aqui é muito bom. Ó, vou limpar essas pedras aqui primeiro. Ainda tem o recurso do Tab, né? Pra você limpar... Madeira, tudo limpinho. Olha que coisa... Olha que coisa maravilhosa. Essa casa aqui de... De cachorro que tá imunda. Cara, realmente esse jogo é satisfatório demais. É uma coisa de louco isso aqui. Ó, isso aqui tá com ferrugem. Essa aqui eu consigo limpar essa ferrugem? É. Será que tem que ser com a... Power? É, exatamente. Essa ferrugem só sai com a Power. Né? E tem esse aqui que é... Tá ligado? Vai andando assim. Eu não sei bem qual é a... Por que que isso aqui é maneiro, sabe? Mas acho que tem também esse... E tem vários. Você viu lá que tem o... Que é o maior de todos, né? Pra dar aquela... Tem que tirar o grosso, né? Tira o grosso. Tira o grosso e depois você pega os que vai nos detalhes, né? Cada pedrinha dessa é pra limpar. Se você gosta de bagulho satisfatório que nem eu, já sabe, né? Olha que beleza. Ai, meu Deus do céu. Cara, muito bom, hein? Esse jogo tá 37 reais no Steam, tá? Não tá muito caro, não? E o jogo bem feitinho pra caramba. É perfeito e tal, pelo menos, né? Tem que ser. É um jogo simples, né? De limpar coisas. Quanto mais perto você fica, menos forte fica o jato. Aí você tira o grosso. Depois você vai lá e pega esse negócio aqui, ó. E vai com tudo. Esse é interessante que ele... Eu acho que eu entendi pra que serve. Quando tem esses cantos aí, ele já vai com tudo, né? Olha só que beleza. Mas, né? Fica sujo pra caramba. Tem que, né? É jogo pra relaxar, né? Você fica aqui... Limpando a casa. Só pra sua mãe, disse que você nunca ia limpar nada na vida. Aí, ó. Ó, limpamos aqui. E assim, parece que você não tem que limpar 100% de cada coisa não, tá vendo? Ele já se ajeita e depois você limpa, sei lá, 90%. Passando a cerca. E vai, né? E aí você vai limpando. Cada fase vão ter suas peculiaridades. Essa aqui a gente tá limpando um jardim. E aí, você tem que ir vendo o que te agrada. É grande pra caramba. Pra limpar essa, né? Essa bagulha, essa sujeira. Nossa senhora, que imundice. Tem que limpar tudo isso aqui. Com os líquidos aí que eu já botei. Nossa, é muito gostoso. Quando tem essas... E você tá ligado que eu tô pisando e tô sujando, né? Eu tenho que vir daqui, né? Que já está limpo. O que já tá limpo, pelo visto, não suja mais. Então, depois que você limpa... Você vai vindo dessa área que você limpa. Porque senão... E aí tem uns troços que não saem, né? Com certos jatos. Aí você tem que ir aumentando o jato. Atirar o grosso com isso aqui. Depois eu pego outro jato. E vai aloprando. Que nem o caso dessa casa aqui de cachorro. Que só funciona isso aqui, né? O jato bolado. E por aí vai, né, galera? Muito maneiro. Queria saber o que vocês acharam. Comenta aqui. Eu já usei esses Power Washer pra limpar certas coisas. E é maneiro demais. E agora a gente tem um simulador. Temos um simulador pra fazer esse trabalho pela gente. Muito legal. Muito legal. O cara lançou a moto pra eu limpar. Cara, mas esse aqui é bolado, hein? Esse vermelhinho. Olha só a pressão que o bagulho faz. O negócio é que, né, o... Esse que tá muito sujo tem que ser esse mesmo. Porque não tem muito jeito, não. Finalizar por aqui. Comenta aí o que vocês acharam. Eu achei muito foda, né? Não esqueça de ficar gostando. Se inscrever, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!